A ideia foi a cidade está um pouco parada, eu quis fazer um movimentozinho, graças a Deus, o momento está super legal, eu não esperava, me surpreendeu, graças a Deus, meus amigos estão aqui presentes e vai chegar mais, com fé em Deus, mais e mais ainda, parabéns para todos que vieram e todos que vim, nós estamos aqui de braço aberto para agradecer. A ideia foi a cidade, parabéns para agradecer, 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 A Bíblia é longe, o avião Ei, oi, 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 oi A Bíblia é longe, oi, oi, oi A Bíblia é longe, oi, oi, oi A Bíblia é longe, o que eu já achei Ei, oi, oi, oi A Bíblia é longe, oi, 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 oi, oi A Bíblia é longe, oi, oi, oi A Bíblia é longe, oi, oi A Bíblia é longe, oi A Bíblia é longe, oi Bora, bora Zanetti Onde sozinho do pensamento Meu poder, eu despertar Minha vindo vai nascendo O sentimento em limpar Eu de repente vou acordar Na hora de eu vou palpitar Vou mais o final e eu na terra De minha alma e deus lá te amar Eu tô com o passeio de cinto Eu tô com o passeio de cinto Eu tô com o salvador Fala só com a terra, eu tô com o passeio E com o maluco Eu tô com o passeio, eu fiz aí, fiz aí É que eu me dança Eu tô com o passeio de areia Eu tô com o passeio de areia Eu tô com o passeio de areia Eu tô com a terra Eu tô com o passeio de areia 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 Eu tô com o passeio Fala só amame. 23% Olha a língua Vamos ver. Eita, já me ameaça aqui, ó É minha princesa, o meu castelo, minha areia É minha sereia, da vida de amor É minha princesa, o meu castelo, minha areia É minha sereia, da vida de amor É minha princesa, o meu castelo, minha areia Oh, mami, vai! Vamo por aí, sei que lilla Passa-te, over Na vida de amor O que é isso? O que é isso?